Música Entrevista coletiva antes da sessão plenária desta segunda-feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano do PSDB, falou sobre como devem ser os trabalhos aqui na Casa de Leis durante esta semana. Chegaram duas mensagens do governo, faremos a leitura agora na sessão plenária e acredito que deverão chegar ainda outras mensagens, mas a princípio, duas delas que tratam de uma questão de regulamentação das decisões que o governo tomou em relação à educação. Você confere essa e outras notícias no site da Assembleia Legislativa, que é o alep.pr.gov.br.